Eu estou aqui na Novo Tempo há mais ou menos 17 anos. Eu trabalho como assistente de iluminação aqui na TV Novo Tempo. Bom, eu fui chamado para gravar os clipes, fazer o trabalho da iluminação, nos clipes do Sullivan Dutra, que é o cantor da gravadora Novo Tempo. Só que não é aqui em Jacareí, né? É engenheiro coelho, um pouquinho distante daqui de Jacareí. Eu estava nesse período do projeto, meu pai, Vitor Torquato, ele estava internado. Uns dias antes, ele foi diagnosticado com Covid. E então ficou aí esse impasse, né? Se eu iria, se eu não iria participar disso, né? Porque eu queria estar aqui, né? Eu queria estar acompanhando essa parte do cuidado dele, né? Da recuperação dele. Então, eu fiquei pensando se eu iria, né? E, bom, Deus conduziu, né? Ele acabou, assim, acabei decidindo por ir porque eu sabia que Deus estava no cuidado de tudo. Na segunda-feira, quando a gente chegou, descarregou o caminhão, meu pai estava internado ainda e continuou internado. Eu recebi a informação da minha irmã que meu pai estava com uma necrose no intestino, consequência da Covid. Na terça-feira, enquanto a gente estava ali ajustando para, então, partir para as gravações, aconteceu uma cirurgia que iam retirar parte do intestino dele, para que, então, conseguisse ele, né? Se não, não teria condições de sobreviver. Mas foi feita a cirurgia, então, a gente seguiu o trabalho, e ouvindo as músicas ali, programando. Logo à noite, entra a coral, entra o sulio, a vambanda, a gente vê ali o cuidado de Deus ali, né? Com as músicas mexendo no coração da gente. No meu coração. E quando terminou as gravações, desmontamos tudo, desligamos tudo, e como a gente estava alojado na universidade, a gente foi para o quarto, e passando umas duas horas após que a gente chegou no quarto, duas horas e meia, eu recebi a ligação. Então, o hospital falou, olha, o Sr. Vitor veio a óbito, e ele teve duas paradas. Eu passei, falei para a minha mãe, eu passei esses dois dias no NASP, no colégio, na universidade, gravando algumas músicas, e essas músicas fizeram total diferença na minha vida. mas uma música em especial que tocou muito o meu coração, e ela faz parte da minha lista de músicas, e uma das principais desse quase um ano, é a música Santo. Ela fala ali do momento em que alguém está sentindo saudade, e que um dia, muito em breve, a gente todos juntos vai cantar Santo, Santo é o Senhor. Lá no céu. e eu tenho certeza e quero me preparar para estar junto com o meu pai cantando essa música tão bonita, que me trouxe paz nos dias que passaram depois da morte do meu pai. Me trouxe esperança. Eu digo a palavra principal é que me traz esperança. Porque esse Deus maravilhoso, Santo, Ele morreu na cruz por nós, e por ter morrido na cruz, nos dá por amor a nós o direito de um dia poder morar com Ele no céu e louvá-Lo, dizer Santo, Santo, Santo eternamente. O que é isso? E aí vamos lá. Obrigado.